Chega em casa cansado, já não quer saber de nada, só quer comer e dormir. Pronto. Então, agora é o momento de cuidarmos de nós. E realmente o exercício físico vai ajudar. Porque fazendo o exercício, como eu disse, gerando estas hormonas de bem-estar, nós começamos a sentirmos automaticamente muito melhor e naturalmente que todo o nosso sistema, incluindo o sistema imunitário, vão ficar muito mais reforçados. Portanto, isto é só para vocês perceberem que exercício físico não é só físico. Vai-nos afetar a todos os níveis até chegar ao nível emocional, mental, psicológico, etc. Então, é por isso que é muito importante fazer isto. Então, era um pouco isto que eu queria partilhar, Carlos. Obrigada. Obrigado e também agradecer à Lígia aqui partilhar-nos estas técnicas. Tivemos aqui uma pequena aula, uma pequena amostra daquilo que podemos encontrar em harmonia em mim. Então, muito obrigado por isso. Márcia, eu queria virar até um pouco agora as atenções para o trabalho. Estamos agora a falar mais sobre o espaço físico, o que é que podemos fazer em casa, gestão do tempo, boas práticas. Mas, à medida que voltamos aos escritórios, que voltamos aos empregos físicos, não é? Aos locais de trabalho ou convivência com colegas. Que boas práticas é que, por um lado, nós como pessoas podemos adotar para lidar melhor com esta situação. E que boas práticas é que as próprias organizações podem vir a trazer também para facilitar e diminuir o stress que as pessoas vivem neste momento. Obrigada, Carlos. Antes de chegar naquilo que são as boas práticas, que eu vou dar de uma forma geral, eu queria pegar ali num ponto que a Nereida falou, em relação à vida sedentária. Por quê? Tem algumas coisas que ela falou e falou muito bem, que são muito importantes, que às vezes nós não fazemos a ligação quando estamos em casa. Que é, quando nós temos uma vida sedentária, e neste tempo em que nós começamos a ficar cada vez mais cansados, porque no princípio temos muita força, tem tantas coisas que nos dizem, enchemos-nos de informação e vamos procurar fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, esta parte da pessoa ser sedentária, de estar em casa e começar a perder o ânimo, e, de repente, hoje já não vou fazer ginástica, porque ginástica em casa acaba sendo um bocadinho chata, porque a pessoa quer estar com outras pessoas e tem que fazer sozinha, ou coisa do gênero. Ou então, porque está a fazer com o objetivo único de perder peso e não está a sentir que está a perder peso. Nós temos que ter muito cuidado, o cuidado de arranjar alguma coisa que a gente gosta de fazer. Quando nós estamos aqui a falar, estamos a falar exatamente de artes diferentes, porque cada um de nós tem que ter o poder de se conhecer e saber o que é que gosta e o que é que não gosta. Isso vai lhe ajudar a fazer o quê? A sair deste sedentarismo sem se sentir forçado a fazê-lo. Porque neste momento é aquela coisa do nosso falso positivismo que estamos a falar, que depois acaba gerando a sensação de mal-estar. Então, escolher uma atividade que goste. Gosta de caminhar? Gosta de dançar? Gosta de limpar? Tem quem gosta de limpar a casa? Acaba sendo também um pouco de exercício. Nós vemos aqui algumas coisas no YouTube de como é que podemos rentabilizar e transformar isso num exercício. Dependendo daquilo que a pessoa gosta de fazer, a pessoa pode escolher fazer. Qual é o risco de não fazermos nada? Isto é um tempo difícil que vai passar. E isso temos que ter a certeza. Vai passar. E quando passar, principalmente para nós que somos mulheres... Desculpa, eu vou puxar sempre para o lado feminino, que eu acho que precisa mais. Nós que somos mulheres, o que é que vai acontecendo connosco? À medida que já dizem, hoje podemos, por exemplo, ir deixar as crianças na escola, ou podemos voltar para o nosso local de trabalho, que não íamos há muito tempo, porque estamos habituadas a fazer tudo de casa. Então, estamos sempre, basicamente, a passar pelo espelho. Nem damos-nos tempo para olhar o espelho. Começamos a perceber que estamos a ficar um bocadinho diferentes. O corpo está a ceder, já as calças que entravam antes da pandemia não entram agora. As blusas já não ficam tão bem como ficavam antes da pandemia. A pele já não está tão boa, porque estamos sempre em casa. Então, acabamos quase que nem passando nada na pele. Não fazemos nenhum tratamento, nem coisa do género. As unhas estão de qualquer maneira. Estamos todas de qualquer maneira. É normal, porque é um tempo que nós achamos que temos que dar mais atenção às outras coisas do que a nós mesmos. E nós, porque somos cuidadoras, porque somos as pessoas que estão encarregues de quase tudo, sentimos muita pressão, então deixámos-nos para o final. Só que qual é o problema que isto vai trazer? No dia que tiver que sair de casa, vai sair e vai se sentir mal, quando estiver perto das outras pessoas. Porque vai sempre achar que a autoestima vai baixar, vai achar que não está tão bem quanto deveria, as outras pessoas estão sempre melhores. Também é uma coisa nossa, como mulheres, nós sempre achamos que os outros estão melhores que nós. Mas tudo isso pode influenciar-nos e fazer com que a situação piore. Daí é que nós vamos desenvolvendo. O estresse vai aumentar muito, porque para além de todas as outras atividades, já temos o nosso problema com a nossa autoestima. Depois, se isto vai piorando e nós vamos continuando, vamos nos refugiar na comida, vamos nos refugiar no que for, no álcool, sei lá, no que for, nós vamos ganhando cada vez mais peso, vamos ficando cada vez piores conosco, então corremos risco de chegar na depressão. Quando nós estamos na depressão, podemos não nos dar conta. Nós somos pessoas que às vezes estamos a passar por alguma coisa e achamos sempre que aguentamos um pouco mais. Não, isto vai passar, eu aguento e você. Achar que é mais um momento nosso e depois passa. E depois vamos correr o risco de acontecer aquilo que acontece nos outros países, que é chegarmos ao suicídio. E às vezes ninguém reparou como é que começou, como é que acabou, mas foi por uma coisa simples. Foi porque nós ficamos sentados, não fizemos nada e isto foi virando uma bola de neve e acabamos entrando numa situação da qual nós já não sabemos como sair. Então eu acho que é realmente muito importante nós estarmos atentos a esta parte da vida sedentária, porque é mais uma daquelas coisas que começa, ou a gente acha que atinge a parte física, não, é só gordura, não tem nada a ver com a cabeça, depois a pessoa vai fazer. E a pessoa pode não ter força para sair disso, porque é tudo interligado, como eu tenho gostado de dizer desde o início. Em relação a boas práticas, eu vou falar de algumas que eu acho que são importantes, tanto dentro como fora. Nós temos que começar, para mim, basicamente, a começarmos por nós. Não vai se passar nada fora, nenhum empregador nosso vai nos motivar mais do que nós próprios. Então isto tem que começar de dentro para fora. Nesta época, eu acho que é o tempo que nós não precisamos para nos fazer pressão. Já chega toda a pressão do mundo, nós não precisamos aumentar a nossa própria pressão. Então uma das coisas que eu sugiro que possamos fazer é relaxar um pouco. Nós não vamos conseguir ser perfeitos, não vamos conseguir fazer as coisas do jeito que nós imaginamos ou gostaríamos de fazer. Vamos tirar a pressão de nós. O almoço não vai sair às 12h30, porque é a mesma pessoa que faz o almoço, que dá as aulas à criança, que limpa a casa, que tem que fazer o seu próprio trabalho de serviço. É a mesma pessoa. Então, baseado nisso, eu acho que já junta com o ponto de pedir ajuda. Temos que pedir ajuda. É o tempo de nós colaborarmos. É o tempo de, em casa, todos sabermos que cada um tem uma tarefa. As crianças têm que participar. Os adolescentes têm que participar. Seja lá quem for que devida a casa consigo, têm que participar. Porque precisamos de ajuda. Todos nós precisamos. É hora de falarmos uns com os outros e explicar. Tivemos a falar também, a Lígia falou muito bem, as crianças. As crianças estão num processo que elas não sabem bem onde é que elas estão, porque elas não viveram o suficiente para estarem habituadas àquilo que é a nossa forma de viver. Temos os adolescentes que estão numa fase em que viveram um bocadinho, mas estão na sua própria fase confusa e entram a chocar com a nossa que não sabemos o que dizer, não sabemos o que fazer. Então, acabamos lhes excluindo. Nós fazemos os trabalhos, só queremos que eles façam aquilo, queremos que eles não nos incomodem, que eles fiquem nos seus quartos, que eles prejudiquem o menos a nossa vida durante o dia. É do tipo, se não vão ajudar, então deem-nos paz para não atrapalhar. Então, estas pessoas todas têm que estar envolvidas para poderem perceber o que é que está a acontecer, para continuarem a ter o espírito social, porque neste momento o social para estas crianças é pai, mãe, irmãos, ou primos, ou tios, com quem for que elas vivam, é com elas que eles estão a aprender o que é ser um ser social. Temos que fazer com que eles participem, com que eles estejam, com que eles tenham tarefas. Como era com nós quando éramos mais novos, que tínhamos coisas para fazer, tínhamos nem que fosse só para limpar uma janela, com três anos cada um sabia limpar o pó de algum sítio mal feito, mas sabia. Então temos que estar todos nesta dinâmica e cada um saber que tem um papel dentro de casa. Porque isto vai acabar se expandindo para a sociedade, cada um tem o seu papel, então vai ter que aprender isso em algum lado, não vamos esperar que a pandemia acabe para depois podermos ensinar isso. Ter um horário para si, eu acho que é muito importante também. No fim de todas estas coisas, é preciso ter um horário para si. Como falaram a Nereida e a Lígia, as artes...